Boa noite, bem-vindos nesta sexta-feira à redação do Jornal Reconquista, onde continuamos a acompanhar diariamente tudo aquilo que se passa com a pandemia de Covid-19 na região de Castelo Branco e no país. Neste dia, temos mais uma vez como notícia positiva para adiantar que não existem casos positivos de Covid-19 no distrito de Castelo Branco até o momento, segundo os jornalistas do Reconquista, conseguiram confirmar junto das autoridades. Este foi um dia especial também para a Europa. A Comissão Europeia libertou os déficits dos países. Mas vai deixar com que os diferentes países comunitários possam gastar mais dinheiro do que aquele que estava orçamentado precisamente para fazer frente a esta pandemia. Em Castelo Branco também foi um dia especial. A cidade comemorou 249 anos de elevação precisamente a esta categoria de cidade. Contudo, foi uma comemoração que ficou ligada, obviamente, a todo este problema. Contudo, houve uma reunião pública do Executivo Albicastrense, onde foram tomadas algumas notícias, algumas medidas, aliás, importantes para a comunidade Albicastrense, que foram anunciadas por Luís Correia. O ponto 1 é a disponibilidade para reforçar apoios que visem ajudar e resolver situações de urgência social e outros apoios a instituições de saúde e IPSS. O segundo ponto é a redução de 50% das taxas fixas de água, saneamento e resíduos na fatura da água a clientes domésticos e não domésticos por um período de um mês, faturação relativamente ao mês de março e, portanto, que será sentida nos pagamentos de abril. Isenção do pagamento da renda de habitações, propriedade do município, integrados no âmbito da habitação social, por um período de um mês, faturação relativa ao mês de maio, porque de abril já pagaram. Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do campo da feira, mercado semanal por um período de dois meses, faturação relativa aos meses de abril e maio. Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do mercado municipal de Castelo Branco por um período de dois meses, isenção do pagamento de avenças em vigor relativas à utilização dos parques de estacionamento cobertos por um período de um mês, a assunção de custos relacionados com refeições consumidas pelos alunos de escalão A e pelos filhos dos profissionais de saúde no período de interrupção das atividades escolares definida pelo Governo e isenção do pagamento de valores referentes às atividades de apoio à família no âmbito da educação pré-escolar no ensino público por um período de um mês, durante o mês de março. Estas propostas para aliviar o bolso dos albicastrenses foram deixadas esta manhã na reunião pública do Executivo Municipal que o Reconquista transmitiu em direto. Hoje é precisamente o dia em que a cidade comemorava os seus 249 anos. Em Idanha Nova, aqui no Conselho Vizinho, foi suspensa ou cancelada a rumaria da senhora do Almortão que estava prevista para abril, precisamente naquele Conselho. O anúncio foi feito através de um comunicado em que a confraria cita o risco de propagação do Covid-19 e as previsões das autoridades de saúde em relação à escalada daquela doença. Já em Castelo Branco, uma notícia também positiva e ao nível social, a Junta de Freguesia lançou um serviço de entregas de compras ao domicílio para alimentos e medicamentos. O serviço é para pessoas com mais de 65 anos, doentes crónicos, em quarentena ou em isolamento. É a necessária inscrição e funcionará de segunda a sexta-feira. Castelo Branco engrossa assim a lista das autarquias da região que se disponibilizaram para este tipo de serviços à sua população enquanto decorrer atestado de emergência no país. Ora, uma situação que convém estarmos todos atentos diz respeito a boatos e notícias falsas. Desde o início desta crise multiplicam-se os boatos e as notícias falsas em redor do Covid-19. Mesmo em Castelo Branco isto acontece e na nossa edição em papel desta semana já demos conta disso mesmo. Também em online já comentámos e pusemos alguns casos precisamente para que as pessoas tivessem cuidado com esta situação. O Reconquista tem recebido também várias mensagens privadas para confirmar ou desmentir boatos e em todas elas a resposta tem de ser a mesma. Não publicamos informações que não estejam confirmadas. Portanto, tudo aquilo que puderem ler ou ver nas páginas do Reconquista, quer na edição em papel, quer na edição online, quer através das redes sociais onde desenvolvemos cotidianamente a nossa profissão, o nosso desempenho profissional, todas essas informações estão confirmadas. E, se eventualmente, ainda assim, for cometido algum erro da nossa parte, nós seremos os primeiros, o mais rapidamente possível, a emendá-lo. Portanto, convém ter muita atenção a esta situação. Ora, a esta e a outra, que são as burlas. A Polícia Judiciária pede a todos os cidadãos que tenham extrema prudência no acesso, na recepção e na partilha de conteúdos digitais associados à temática da pandemia Covid-19, podendo dar-se prioridade a fontes oficiais irreputáveis na informação. Outra situação que está a acontecer e que a PJ também já chamou a atenção é alguns assaltos que têm ocorrido. Eles têm ocorrido, sobretudo, nas grandes cidades, mas podem, de facto, vir a espalhar-se para o resto do país. Assaltos que têm por base supostos testes à propagação do vírus que estarão a ser feitos de casa a casa e, portanto, os assaltantes aproveitam esta situação para entrarem na casa das pessoas. Portanto, ninguém está a fazer testes casa a casa sobre esta situação. Portanto, convém também àqueles que estão a ver este aviso que o passem rapidamente para os seus familiares mais próximos. Depois de ontem também estarmos dado aqui conta da suspensão das ligações do autocarro da Transdev entre os conselhos da região, hoje o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Têxtil da Beira Baixa diz que esta medida impede os trabalhadores de se deslocarem para as suas empresas. Ora, este sindicato recorda que estas pessoas adquiriram o passe para todo o mês e que o mesmo não deverá ser devolvido. Portanto, chamando precisamente a atenção para isto. Terminamos aqui a primeira semana destes vídeos do Jornal Reconquista que vamos dando diariamente a acompanhar aqui, a partir da redação do jornal, portanto, por volta das 22 horas. Contudo, chamamos a atenção também para que se mantenham atentos ao nosso trabalho porque estes vídeos vão se manter, agora não a partir da redação, mas a partir da casa do jornalista, durante o fim de semana e, portanto, por sábado e domingo vão ter a atualização destas notícias, vão ter a atualização das notícias na nossa página online, vão ter a atualização das notícias nas redes sociais e chamo também a atenção de todos para a transmissão da Eucaristia Dominical no próximo domingo, às 12 horas, a partir aqui da Sé de Castelo Branco. Cuidem-se, sejam responsáveis, uma boa noite para todos e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto